Oh, Alberto, ajuda as mães sem as da frente. Muito obrigado. Para grandes maus... Pois falamos. ...grandes remédios... Liga-me para o Olavo. Teresa precisa de reconquistar Alberto. É de ti que eu gosto. Mas vais ter que provar. Mas agora pode ter exagerado na dose. Acorda, Alberto. O que é que tu lhe fizeste? Sem Gokuto. Hoje, à noite, na Seque.